Olá, eu sou o Caetano Barsotelli e está começando agora pela nova TV, o CineClube, com informações, atrações e comentários sobre filmes. A CineClube, com informações, atrações e comentários sobre filmes. Mr. Richard Sullivan. Mr. Sullivan, how have the recent budget cuts affected HUD? Terribly. Our agency was one of the hardest hit by the cutbacks, largely due to the negative press over past scandals, which is tragic because low-income housing is essential to the welfare of the country. By making cutbacks in our department, you are really shutting the door on the future of our children. But what reassurances do we have that impropriety won't happen again? Well, I guess all you have is my word. See, when the Treasury was first set up, they lacked a mission statement. Unclear goals of the department that allowed the situation to get way out of hand. Employees were not required to get projects and loans approved through proper channels. But since that time, new rules have been implemented, which provide safeguards against that ever happening again. Now, you mentioned a mission statement. What is HUD's mission statement? Well, I can't tell you the exact wording, but we are here to help provide low-income families the chance for affordable housing and, in the process, help develop the inner city. How will the cuts in the budget hurt HUD? Well, Kitty, the budget cuts were based on the idea that the interest rate would fall below 4%, thus lowering the need for HUD dollars. The interest rate has remained constant, which will deplete the funds that HUD has allowed for low-interest loans. Now, what exactly is HUD doing to revitalize the nation's crime-ridden public housing? Well, as you know, there are over 3.4 million Americans living in public housing, and HUD has delegated over $483 million for rebuilding and security purposes. We're here open to improve the housing department so that the families can once again feel secure in their own homes. But won't the cutbacks be detrimental to public housing? No. Regardless of the presidential budget cuts, public housing is our number-one priority. So I would like to reassure the low-income tenants that even though the president is retreating from urban homesteading, the housing department would not abandon these people. Now, what projects can we expect to see from HUD in the near future? Oh, well, to name all the goals of HUD would be futile considering the time allotted here. But I can tell you that the new commission that was designed not only to help the consumer, but also the infrastructure of our inner cities. Okay, now, you speak about public housing, but what about the first-time homebuyer? With proper employee verification, we can ensure that those people will be the first on the list to get homes with substantially bad payments. Well, I want to thank you very much, Mr. Sullivan, for taking time out of your busy schedule and joining us here today. This has been my pleasure. This has been Kitty Singleton live for Fox News. Good night. Thank you. My heart is sad and I'm all alone. My man treats me mean I regret the day that I was born And that man I ever seen My happiness is less today My heart is broke, that's why I say Not a good man Is hard to find You always get Another kind Yeah, so when you think That he's your past You look and find him fooling round Some old gal in your race Massas Diana 27 years of tradition in panification Another time in the market In the sector of pés congelados With delicious pés franceses and queijo We offer equipment for a greater comodity For you to meet your clients With pés quenties and delicious A toda hora You want to get more information Entra em contato com um de nossos representantes E tenha também Um dia com mais sabor Conheça a linha de cosméticos da Manipularte E o composto para perda de peso Na Manipularte você encontra uma linha de cosméticos com creme e antiastrias Farmácia Manipularte Medicamentos alopáticos, cosméticos, fitoterápicos, florais e homeopatia Instale em sua empresa o sistema de espera telefônica personalizada Pesquisas já comprovaram que após a instalação O número de desligamentos diminui sensivelmente Além de uma mídia de baixo custo Você divulga sua marca, seus serviços e produtos Espera a telefônica personalizada digital da Rádio TV Empresa Ligue 9999-3199 e solicite um representante Cojado Pois não, senhor Sente-se, por favor O que posso ajudar, senhor? Te lembras de Adalberto, meu antigo parceiro? Sim, 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 lembro-me bem Adalberto está fechando com meus russos Preciso matá-lo Acha que seria possível fazer-me esse favor? Bom Se todo esse tempo nessa minha vida eu aprendi alguma coisa Se a história da humanidade nos ensinou algo É que se pode matar qualquer um Sim É difícil Mas não é possível Então me diga, convocado Qual era o preço? Para este trabalho Considerando a logística O armamento A importância do alvo em si Hum... Um milhão de dólares Um milhão é uma pechincha Poder matá-lo à vontade Que de hoje é pagar o dinheiro Bom Tem uma coisa O pagamento é adiantado Adiantado? Sim, problema Dimitri Eu acho que deveríamos sair nas famílias Em minha casa de graia Essa é uma boa ideia Então... Está combinado? A minha mulher estava precisando de umas férias Pode levá-la Sabe, Pedro Alberto Não tem felicidade maior Do que ser sócio seu Sim Eu fico muito feliz De ser sócio Devemos comemorar Um brinco Um brinco Um brinco Meu próximo trabalho se chama Adalberto Adalberto tem conexões com Dimitri Um chefe da máfia russa Se eu matar o Adalberto Dimitri me mata Portanto Tenho que matar o Dimitri Jesus Meu grande amigo Como estás? Estou bem, Conrado Mas, desculpa Acho que você não ficou sabendo Eu não me chamo de Jesus Mas eu neguei esse nome antissemita E me converti ao judaísmo Então, por favor Me chame agora de Caifás Caifás? Sim Certo, Caifás Então, vamos direto aos negócios Eu tenho um pequeno trabalho para ti O trabalho é esse indivíduo O nome desse indivíduo é Dimitri Um chefe da máfia russa Isso quer dizer que eu penso que é? Sim, exatamente Ok, mas agora deve-se que isso é o teu, né? Então, talvez seja um problema Porque eu não cobro mais o meu preço antigo Quero realmente mais em conta Quanto você acha que você pode me oferecer, Conrado? Acho que um preço razoal seria 300 mil dólares Não, 300 é muito pouco Vamos lá, Conrado Posso subir a minha oferta para 400 mil dólares? 400 não é o suficiente O que é os 600? Minha oferta final será 500 mil dólares 500 mil? Que tal 500 mil e um dólar? Fechado Encontrado Onde posso encontrar? Minha oferta final será 500 mil? 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 Sorriso Tocando a minha favorita Oi, Dimitri, meu truta russa, hein, velho, irmão, o que que tá pegando a Zoropa lá, que que, como é que nóis da galera, que porra, e aí, meu irmão? Como você tá? Até porque eu não te vejo, ô, que porra é essa aí? Ai, a gente se cumprimenta, né, eu tinha esquecido disso aí, e aí, tá bonitão, hein, só nos panos, meu irmão, que porra é essa? Minha jaqueta? É, eu sei que é uma jaqueta, é só o jeito de falar, é o jeito que a gente fala aqui no Rio, e aí, o que que tá pegando? Saudade sua, Sorriso Ô, tava com saudade também Sorriso, eu só queria saber se tá tudo bem, sabe? Eu entendo, eu entendo, tá suave aí, tá suave, a parada tá muito boa aí, tudo, a verdade do bagulho aí tá muito firmeza, meu irmão Dimitri! Opa, o que que foi? Eu tô falando sério, tá tudo bem, não tá? Tá, tá tudo bem, meu irmão, tá tudo bem, eu tô te falando Ô, rapaz, o que que foi? Se aconteceu alguma coisa com você, você me fala, tá ouvindo? Pode deixar, pode deixar, tá tudo nos conformes aí, meu irmão O carregamento de vodka, chegou? Chegou, chegou, tá tudo, tá tudo no esquema aí, tá tudo bom, a parada aí, tá tudo... Os seus amigos, digo, os seus irmãos, estão tudo bebendo O que que tem que ter um problema com os caras? Não, 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 tá firmeza, tá firmeza, os caras tá tudo curtindo pra caralho a bebida, muito boa, fala que é de qualidade, negócio E por que tem um problema? Qual que é o problema? As ruas estão envenenadas O quê? É brincadeira É, normal, é brincadeira Tá me levando descoberto, é, é, é Que é isso, é, é, é Cris e picota Cris e picota Go for, main engine start T-minus 10 We must confront the reality that nothing in our solar system can help us Nine I've got kids, professor How long have you gone? Eight I'm asking you to trust me Seven Murph You have to talk to me, Murph Six I need to fix this before I go You have no idea when you're coming back Five, main engine start Couldn't you have told her you were going to save the world? No Four You become a parent Three One thing becomes really clear Two And instead you want to make sure your children feel safe One I'm coming back I'm coming back I love you forever Potentially habitable world is right within our reach You could save us from extinction Here we go You can't just think about your family now You have to think bigger than that I'm thinking about my family and millions of other families Maybe we've spent too long trying to figure all this out with theory Love is the one thing that transcends time and space Do not go gentle into that good night Old age should burn and rave a closer day Rage, rage against the dying of the light I'm ready to make it Yes, you are We'll find a way We always have Massas Diana 27 years of tradition in panification Another time in the market in the sector of panes congelados With delicious panes franceses and queijo We offer equipment for a greater comfort For you to meet your clients With panes quentes and delicious A toda hora Você que deseja obter mais informações Entre em contato com um de nossos representantes E tenha também um dia com mais sabor Conheça a linha de cosméticos da Manipularte E o composto para perda de peso Na Manipularte você encontra uma linha de cosméticos com creme e antiestrias Farmácia Manipularte Medicamentos alopáticos, cosméticos, fitoterápicos, florais e homeopatia O seu talento para esse jogo é impressionante Vamos tornar o próximo mais interessante Se você ganhar Se você ganhar eu te concedo o que você desejar Mas se você perder Vocês vão ter que ficar aqui na ilha do gênio mecânico Como os meus mordomos para o resto da vida Você sabe onde fica a ilha do gênio mecânico Você sabe onde fica a ilha do gênio mecânico Não Eu sei Talvez Chofamos Vamos para a ilha do gênio mecânico Vamos para a ilha do gênio mecânico E aí Tudo gênio Ah Ok Procedor de axe every fえる me ajuda Neste aqui Preparar-se para morrer Bom, agora que são meus mordomos para sempre, quais são seus nomes? Bom, agora que são meus mordomos para sempre. Bom, agora que são meus mordomos para sempre. Bom, agora que são meus mordomos para sempre. Oi amor, sim, sim, eu cheguei. Vou buscar um DVD para me digitalizar. É, umas fitas velhas que cheiram a mudança. Tá, vai ser programado que isso tá aqui. Tá, beijo. Tchau. 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 Diana, 27 anos de tradição em panificação, outra vez inovando o mercado no setor de pães congelados com deliciosos pães franceses de queijo. Oferecemos equipamentos para maior comodidade para você atender o seu cliente com pães quentinhos e deliciosos a toda hora. Você que deseja obter mais informações, entre em contato com um de nossos representantes e tenha também um dia com mais sabor. Conheça a linha de cosméticos da Manipularte e o composto para perda de peso. Na Manipularte você encontra uma linha de cosméticos com creme e anti-astrias. Farmácia Manipularte. Medicamentos alopáticos, cosméticos, fitoterápicos, florais e homeopatia. F*** com você. Do you know what I mean? Like snakes. Snakes make you run into trees. They do, right? Snake pães. Not many black people get bitten by snakes. That's true. Statistically, that is true. Because black people stroll too cool in the woods. They do, niggas be in the woods, be have a different attitude about the woods. They be walking in the woods. Snake. Now white people get bit all the time because they have a different rhythm. They be in the woods a month. They be in the woods a month. Este foi o CineClube de hoje. Obrigado e até o nosso próximo encontro. CineCo CineCo Watch you! CineCo